O Conselho Tutelar é uma importante ferramenta em favor da população infantil juvenil. E o que ele faz? Em que lei está previsto? No Repórter Justiça de hoje, vamos mostrar de que forma esse órgão ajuda no cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Eles não são super-heróis, mas protegem os inocentes. O Conselheiro Tutelar no Brasil se dedica praticamente em tempo integral ao trabalho, mesmo porque quem precisa não escolhe hora para pedir ajuda ao guardião da infância e adolescência. Seja no horário do expediente ou durante o sono que renova, eles estão lá, sempre prontos para garantir que os pequenos sejam respeitados. Muitas vezes eu acordo duas, três horas da manhã com o meu celular tocando do hospital, delegacia, pedindo apoio. E aí assim, como fazer? Como que você vai sair de casa para vir? Não tem, se a gente não tem um motorista durante o dia, imagina a noite você sair. Mas a gente, dentro do possível, a gente faz a orientação. Já ouvi caso da delegacia me mandar uma viatura e ir até a minha casa, me buscar durante a madrugada para fazer um atendimento. O Conselho Tutelar foi criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O Estatuto surgiu da Lei 8.069 de julho de 1990. É considerado um marco na luta pelos direitos humanos e, em especial, a proteção à infância e à juventude. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação que está fazendo 22 anos. Ela é considerada ainda uma das legislações mais avançadas no mundo todo em termos de defesa de direitos de criança e adolescente. Ela mudou um paradigma que deixou de tratar crianças e adolescentes como tuteladas, como era o Código de Menores antes do ECA, e passou a tratá-los como sujeitos de direitos. Já com base na nova Constituição, porque foi a partir da aprovação da Constituição de 88 que veio a aprovação do ECA para regulamentar os artigos da Constituição que tratavam de direitos de criança e adolescente. Então, o ECA, hoje, depois de 20 anos, nós sabemos que ele precisa de ajustes. Mas ele ainda é uma legislação muito avançada. Braço forte dessa legislação avançada é o Conselho Tutelar. Ele tem artigos no ECA para definir o funcionamento. Do artigo 131 ao 135, por exemplo, estão as disposições gerais do Conselho. A partir do artigo 136, são apontadas as atribuições do órgão. O Conselho Tutelar veio substituir a atuação não jurisdicional dos juizados de menores. Então, antes, a gente tinha um juizado de menores que tinha tanto atuação jurisdicional, que ia resolver a questão de conflito de interesses, julgar ações, etc., como também uma função de proteção à criança e adolescente com medidas que são de natureza administrativa, que não são de natureza jurisdicional. Então, o Conselho Tutelar veio substituir essa função não jurisdicional para que as varas de infância e juventude, os juízes de infância e juventude, eles tivessem a sua função eminentemente jurisdicional. E aí, como fazer essa proteção de crianças e adolescentes que moram nos municípios, que moram nos bairros, de forma próxima? Então, se criou os Conselhos Tutelares como órgãos colegiados, que são escolhidos, os conselheiros são escolhidos pela comunidade, entre as pessoas que conhecem o direito de crianças e adolescentes, mas que, principalmente, são pessoas que têm uma referência comunitária na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, para que essas pessoas, esse colegiado reunido, pudesse aplicar essas medidas protetivas, essas medidas administrativas de proteção e cuidar da infância e juventude daquele local. É importante lembrar que a lei também especifica quem deve receber a proteção de direitos com base no Estatuto. É considerada criança quem tem até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquele que estiver entre 12 e 18 anos de idade. As discussões sobre as políticas públicas implementadas para atender a esse público têm interferência do Conanda. O Conanda é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele é um órgão vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos e tem a atribuição legal de deliberar e controlar as políticas públicas em esfera federal. Na busca em regulamentação e melhor aprimoramento do sistema de garantia dos direitos da criança, o Conanda vai deliberar, através de resoluções, parâmetros e diretrizes de funcionamento dos conselhos estelares. E nessa lógica, vai se trabalhar com conteúdo e orientações de caráter nacional para o melhor funcionamento deste órgão e, em consequência, uma melhor prestação de serviço público à criança e adolescente de sua família. Esta senhora, que prefere não mostrar o rosto, procurou ajuda quando a filha se separou do marido e parecia ter perdido a noção da realidade. A mulher se trancou com os três filhos em casa, os retirou da escola e se isolou do mundo. Mas a avó das crianças sabia aonde recorrer. Eu procurei o conselho, depois aí fui procurando psicóloga. E com a continuação, aí ela ia aumentando a agressão. Ela não melhorava. Tentava levar ela no médico, no posto, ela não queria, não ia. Tentava ela pagar um particular para ela, ela não aceitava. Só depois que o conselho entrou na história com a ajuda de força policial, a mulher foi internada e começou o tratamento. Tudo voltou ao normal graças à avó das crianças, que agiu rápido e hoje comemora a vida mais tranquila depois do susto. Nesse caso aí, então, a história da senhora teve um final feliz. Final feliz. Muito feliz. É aqui que eles chegam. É daqui que você consegue fazer os encaminhamentos, que você consegue buscar a rede, que você consegue encaminhar mesmo. E muitas vezes é solucionar mesmo. O conselheiro tutelar, ele vai atrás, ele busca, ele requisita, ele notifica, ele dá resultados. E no próximo bloco, você vai conhecer o dia a dia de um conselheiro tutelar. A rotina de quem trabalha no conselheiro tutelar é movimentada. Você vai saber agora o que é preciso para se tornar um conselheiro tutelar e quais os casos vão parar nas mãos desses profissionais. A Elisete é a conselheira tutelar há três anos. Faz parte da sua rotina vir sempre à casa da família da criança que você atende? Sempre que necessário, sim. Muitas vezes tem casos que a gente tem que voltar a vir não só uma vez, mas várias vezes. Como é o caso dessa que nós vamos visitar agora? Pois é, nós vamos conhecer agora. Estamos chegando na casa da Francisca. Ela que há mais ou menos cinco anos passou por uma situação delicada e foi orientada a procurar o conselho tutelar. Com a ajuda da Elisete está tudo praticamente resolvido. Oi, Francisca, tudo bem? Eu vim aqui só para você contar essa história com detalhes. Aos três meses de vida, Marcos foi parar nas mãos de Francisca. A mãe biológica pediu para ela cuidar dele só por um tempo. Estava magrinho, com fome. Depois de 20 dias, a mulher pegou o recém-nascido de volta. Mas não demorou muito. Procurou Francisca novamente. Eu me deparei com uma situação difícil. Fica ou não fica, né? Fica ou não fica, de quem é a criança. A minha família falava assim, alguém pode te denunciar, porque você está com uma criança sem documento. E onde encontrar informações para legalizar a situação? Amigos orientaram. Procure o conselho tutelar. E assim ela fez. O conselho mesmo me encaminhou para a advogada. Em junho de 2011, que eu entrei com o pedido de adoção, aí veio uma guarda mais declarada. Aí estou esperando, para ver como é que... Espero que se resolva o mais rápido possível. Enquanto isso, Elisete, a conselheira, que esteve ao lado o tempo todo, não desampara a família. Geralmente, quando chega para a gente, chega a história assim que, naquele momento, você tem que agir. Você não age com o emocional. Quando você começa a ver as vitórias, as coisas boas, aí você começa a lembrar de tudo. Realmente, não tem como a gente... Quando ela leva as fotos, a gente começa a lembrar das fotos dele, bem debilitado, que a gente achava que ia morrer mesmo. E a gente vê o menino saudável, que é bem amado, que está bem estruturado. Que o Marcos hoje, e muitas famílias biológicas, não tem a... Eu tenho certeza que não teria a paciência que hoje a família dele, do coração tem. Virou conselheira mesmo, sabe assim, porque é onde eu busco. O que tem dificuldade na história do Marcos, é lá no Conselho Tutelar que eu encontro mesmo o caminho. Aonde eu devo ir. Então, para mim é importante, o Conselho Tutelar é muito importante. Então, vamos entender quem é esse profissional. Cada conselho tem cinco integrantes. Eles formam um colegiado. O conselheiro é eleito pela população. Os requisitos para se candidatar estão no artigo 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Comprovar idoneidade moral. Trocando em miúdos. Uma pessoa honesta, séria, com boa reputação. Ter mais de 21 anos de idade e morar no município onde vai disputar o cargo. José Heriberto, advogado, decidiu investir numa nova profissão. Quando você faz um papel que é bem solucionado, sabe? Você se sente feliz. Você consegue resolver um problema de uma criança que não tem sabedoria, não tem um discernimento como resolver e a gente conseguir resolver, colocar numa situação, tirar do risco, colocar numa situação de estabilidade. Isso é muito gratificante. Como é que é a rotina de um conselheiro? Nós damos plantões de segunda a sexta-feira. É por escala. O Conselho Tutelar nunca pode ficar sem nenhum conselheiro. Sem nenhum conselheiro. Tem que ter apenas um conselheiro no Conselho Tutelar para responder qualquer demanda de urgência, de emergência. E os outros conselheiros, eles ficam ali para dar suporte. E estão também em trabalho. A jornada mínima é de oito horas por dia. Mas se for preciso, eles não vão embora. Ficam até mais tarde. Cumprem o horário, as obrigações. Ele faz parte da política pública do município, deve ser considerado como um profissional e deve ter todas as garantias, direitos e também deveres afetos ao seu exercício profissional nessa condição de conselheira tutelar. A dona Neuza também é conselheira tutelar. Ela está no cargo há três anos e todos os dias se depara com situações bem diferentes. Dona Neuza, explica direitinho para a gente. Porque muitas pessoas chegam aqui achando que o conselho tutelar vai resolver tudo. Todo problema dentro de casa, quem tem que resolver é o conselho tutelar. E não é bem assim, né? Acham que o conselho tem que resolver o problema familiar, o problema da droga, da evasão escolar. Que é receber a pensão do marido, isso é todos os dias. Aí eu vim aqui para o senhor dar um jeito, meu marido não quer pagar a pensão. A única coisa que eu posso fazer, convidar esse pai para vir aqui, sensibilizar ele, dizer a ele, pai, a responsabilidade sua para com seu filho é colaborar na criação, na orientação. Aí sim, eu posso. O conselheiro tutelar pode exercer à vontade o poder requisitório que tem. Na prática, requisitar um pedido de exame ou atendimento em área específica num hospital, consultas de pré-natal, providenciar a matrícula de uma criança que está fora da escola, encaminhar uma família de baixa renda para programas sociais. Se o menor não tem certidão de nascimento, ele orienta como fazer para conseguir. É importante deixar claro, o conselheiro tutelar não tem poder de polícia. Não pode mandar prender, nem investigar crime, nem pensar em invadir a competência do judiciário ao aplicar penalidades por descumprimento da lei. Sempre que o conselheiro tutelar, o conselheiro tutelar aplica uma medida, ele aplica uma medida visando fortalecer os vínculos familiares. Estive que ser de estatuto. Ele vai aplicar uma medida pedagógica e não uma medida repressiva. E o conselheiro tutelar, ele é uma autoridade na defesa do direito da criança e do adolescente. Denúncias de casos graves são comuns em conselhos tutelares de todo o país. Maus tratos, abuso sexual, ao tomar conhecimento, o procedimento correto é o conselheiro ir imediatamente à delegacia. Com esse gesto, ele tem sido um parceiro e tanto da polícia. O conselho tutelar encaminha para a delegacia de proteção toda e qualquer notícia que ele tem de crime relacionado à criança e adolescente, que é uma violação de direito. E por outro lado, a delegacia, quando precisa de complementar o seu atendimento de uma forma que extrapola o poder de polícia, a gente aciona o conselho tutelar para que o conselho cumpra essa tarefa. O trabalho dos conselheiros de Ceilândia, cidade a mais ou menos 25 quilômetros de Brasília, foi importante para esclarecer o caso de uma menina de 12 anos de idade. Ela pareceu grávida. Os vizinhos souberam disso e relataram a história ao conselho tutelar. No início, a garota afirmou ter tido um relacionamento com um adolescente. A equipe foi até a polícia e tomou todas as providências para manter a menina protegida. Teve o bebê, fizeram um teste de DNA e foi quando acusou que era o pai. O pai está preso. Aí nós entramos em contato com a família do Piauí, que ela tem a mãe e uma avó materna, só que elas não quiseram ficar com ela. E entramos com o pedido de abrigamento na vara da infância, aí saiu o abrigamento, ela hoje está muito bem estudando, está com o bebê dela. O conselheiro não espera a denúncia chegar. Ele está sempre no meio da comunidade, principalmente nas escolas, um ambiente no qual as crianças revelam histórias muitas vezes mantidas entre quatro paredes. Nós somos a porta de entrada e a escola é muito mais, porque os alunos estão ali vivenciando o dia a dia, né? Então, assim, geralmente quem encaminha para a gente denúncias de abuso sexual, a grande maioria é a escola, e falta escolar, negligência familiar, sempre está sendo encaminhado relatório das escolas. E também nós fazemos parceria, fazemos palestra, orientação de pais, alunos. Depois que Keila descobriu o conselho tutelar, se sente mais segura. Primeiro, foi atrás de uma vaga na creche para o Pedro. Na época, ele tinha quatro anos. Ela seguiu certinho as orientações da Gorete. Foi o anjo da guarda, que me ajudou, me ajudou, me guiou, falou, ó, vai lá, procura tal lugar que você vai conseguir essa vaga. Então, eu fui, eu segui os conselhos dela, né? Então, foi certeiro. Meses depois, olha a Keila de novo atrás da conselheira. A filha adolescente começou a andar com mais companhias, frequentar festas promovidas por jovens com álcool e droga disponíveis. Sem saber como agir, pediu uma orientação. Da Gorete, é claro. O encaminhamento que ela me deu para o psicólogo, as dicas que ela me deu, hoje a minha menina está o quê? É o último ano dela, né? Está saindo da oitava série. E ano que vem, eu ainda vou precisar do conselho da Gorete. Para quê? Para encaminhar minha filha para um lugar, assim, que ela possa fazer um curso, um estágio. A confiança que você passa, eles começam a confidenciar a história da família e você começa a fazer os encaminhamentos e esses encaminhamentos começam a aparecer resultados. É toda uma dinâmica, né? E a seguir, a nova legislação que garante direitos trabalhistas aos conselheiros tutelares e altera o processo de escolha dos profissionais. Até já! Este ano, uma nova lei federal alterou quatro artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre as mudanças está o direito conquistado pelos conselheiros tutelares a salários, férias remuneradas, licenças, maternidade e paternidade e cobertura previdenciária. Mas, para os profissionais, ainda há muito o que avançar. Toda vez que surge um assunto urgente, polêmico, os 33 conselheiros tutelares do Distrito Federal se reúnem. A falta de estrutura sempre faz parte da discussão. Infelizmente, vem se arrastando, historicamente, a falta de interesse de estruturar os conselhos. O problema começa logo depois da posse. Quando assumem cargo, não contam com treinamento. Não há cursos de formação. Aprendem com os erros e acertos para resolver os casos. O governo ofereceu até hoje, a secretaria já ofereceu para nós de curso até hoje, foram os cursos não assim, sem muito conteúdo, entende? Não aquilo que a gente realmente precisa. E quando o assunto é a estrutura, a lista é grande. Os conselhos usam o telefone da prefeitura, estão dentro das prefeituras também, ou estão em lugares isolados, precisa de ir para uma determinada cidade para poder usar o telefone, para poder fazer contato com outros conselhos. Então, essa situação de falta de carro, falta de apoio administrativo, falta de equipamento, infelizmente, é geral. O quadro do DF é o quadro do país, no geral. O Conselho Tutelar de Brasília foi o primeiro do Distrito Federal. Funciona há nove anos e conta até com uma estrutura razoável. São cinco salas para atendimento, mas há vários problemas. Por exemplo, falta material de escritório, como papel, caneta. Agora, pior mesmo, é quando os funcionários precisam utilizar os banheiros. É preciso descer e utilizar os banheiros químicos instalados lá embaixo. E se a situação aqui é difícil, em outros conselhos é ainda mais complicada. E tem lugares realmente bem precários, viu, Daiane? Nós viemos aqui até o Conselho Tutelar de Sobradinho 2, porque ficamos sabendo que ele funciona nesse lugar, inusitado para o conselho, que é a feira permanente. Estranho atender crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. É isso que a gente vai saber da Nelly Ramos, que é a coordenadora do conselho. Tudo bem, Nelly? Tudo bem. Onde é que funciona, é a minha primeira pergunta para você, o conselho dentro dessa feira? O Conselho Tutelar funciona aqui, na feira permanente, em cima dos banheiros. E o nosso maior problema é em função do acesso a pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então a gente atende idosos cadeirantes, muitas das vezes aqui embaixo os idosos, se não tem condições de subir, mas o nosso maior problema mesmo são os cadeirantes, que a gente atende aqui embaixo. E aí acaba com o sigilo, com a privacidade das pessoas que nos procuram, porque, querendo ou não, isso aqui é uma feira, nós aqui estamos no ambiente da feira, não é propício para atendimento, então as pessoas acabam se expondo, eles choram, e as pessoas passam a ficar olhando com curiosidade. E essa não é a questão, nós estamos cuidando de direitos, e acaba que o próprio Estado viola o direito das crianças e adolescentes. Quando o Conselho Tutelar de Sobradinho II, que é uma região do Distrito Federal, foi criado em 2009, junto com outros 22 conselhos, não existia um prédio público do governo. A feira, com todas as suas frutas e verduras, foi o único local disponível para os conselheiros. E aí vieram os problemas de um lugar assim, né? Que funciona de terça a domingo. Isso é regra da feira. E na segunda-feira, a feira é fechada para limpeza. Então, a gente tem que entrar, a menina da limpeza faz o favor de abrir o cadeado. Muitas vezes eu fiquei sem almoço, por conta que quando eu ia sair para almoçar, estava trancado, eu não podia sair para almoçar. E fora a higiene, que a gente tem que conviver aqui dentro, que é muito suja. Porque no domingo é o dia onde tem mais movimento. Então, aqui é sujo de sangue de porco, de galinha. Os banheiros são muito, muito fedidos, assim, é um cheiro muito forte, porque fica em cima. Então, na segunda-feira, é enfiar para atendimento. Ainda assim, a gente realiza alguns, as pessoas que chamam lá atrás, gritam ali pela janela. Então, na segunda-feira, realmente é muito difícil a gente atender aqui o conselho. Prejudicando ainda mais o nosso serviço, com a população que realmente é que precisa da gente, né? Eliana precisava e nem sabia. Ela não foi ao conselho, o conselho foi até ela. A jovem mãe de três filhos simplesmente sentia-se incapaz de lidar com um deles, de oito anos. Eliana foi denunciada ao conselho quando perdeu a paciência e agrediu o menino que a ofendeu. No dito popular, o mal que veio para o bem. A entrada do conselho tutelar na vida dela transformou tudo. Foi muito importante, porque o conselho não é só para puxar a sua orelha. O conselho também é para ajudar a gente. Eles, inclusive, me ajudaram muito, me ajudam. E eu creio que ainda vão continuar ajudando bastante aí, né? Tanta ajuda, tantas histórias. Imagine só quanta gente ainda precisa ser atendida pelos cinco conselheiros que se apertam no cubículo, separado por divisórias, bem em cima dos banheiros da feira permanente. Na prática, a gente ainda tem os gestores públicos não devidamente informados. Eu acho que essa legislação federal agora, ela dá esse reforço, né? Para que os gestores municipais, os gestores locais entendam a importância desse órgão. A promotora se refere à nova lei, 12.696 de julho deste ano, que garante remuneração e direitos trabalhistas, cobertura previdenciária, férias, licença maternidade e paternidade. É necessário, sabe? Eu acho que essa lei vai ser, assim, para o futuro, quando realmente ela for colocada em prática, porque ela está muito bonita no papel. A gente precisa ver ela, ela sendo, está ali, né? No dia a dia. A lei também unifica a eleição dos conselheiros. A partir de outubro de 2015, todos os candidatos vão ser escolhidos no Brasil no mesmo dia. Todos os eleitores podem participar do processo de escolha. Um processo de escolha democrático, um processo de escolha que prestigie a escolha de conselhos telares que tenham compromisso, a qualificação e a compreensão do seu real papel perante o sistema de garantia da criança e do adolescente. E, efetivamente, a gente consiga transmitir à sociedade brasileira que o conselho telar é um órgão importante, que a gente precisa estimular o fortalecimento deste órgão e que todos devem, de fato, assumir o compromisso neste processo de escolha. E o Repórter Justiça fica por aqui. Você pode rever este programa na nossa página na internet www.tvjustiça.jus.br Entre em contato com a gente. Você pode sugerir temas pelo e-mail repórterjustiça.jus.br A gente se encontra na semana que vem. Até lá! A gente se encontra na semana que vem. A gente se encontra na semana.